Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Meu nome é Dulce Guiar e no vídeo de hoje, mais uma dica para facilitar o nosso dia a dia. No vídeo de hoje, eu vou te mostrar como cuidar do seu material de patchwork, para que ele dure mais tempo e tenha também mais resultado aí no seu trabalho, no seu dia a dia. Na realidade, eu vou te mostrar como cortar a manta, que é um dos motivos que mais estraga a nossa base de corte. Existe outro motivo, que seria o cortador, então eu vou te mostrar que se você usando esses dois materiais do jeito certo, da maneira correta, você vai conseguir manter a sua base de corte em perfeito estado por mais tempo. Então, fica comigo até o final, que eu vou te mostrar como cuidar da sua base de corte, usando os materiais da maneira correta. Se você é novo por aqui, se inscreve no canal, porque toda semana tem dica nova, vídeo novo, sempre para facilitar o nosso dia a dia. E se você já é inscrito, não esqueça de deixar um comentário, curtir e compartilhar com seus amigos, porque isso me ajuda muito. Vamos deixar de conversa e vamos lá para a minha dica? E a primeira dica que eu vou te mostrar é sobre as mantas. Eu vou te mostrar a forma certa que você deve cortar a manta, e isso vai para as mantas que não têm resina. Por exemplo, eu estou aqui com a manta R1, ou seja, ela tem resina só de um lado, o outro lado, ela tem um fofinho, e desse lado ela tem a resina. E a forma certa de cortar essa manta é sempre com a resina em contato com a base de corte. Porque se você cortar com esse fofinho da manta para baixo, esse fofinho vai entrar na base de corte e vai danificar a sua base, com o tempo ela vai ficar inutilizada. Então, sempre que você puder, corte com a resina virada para a base de corte. Eu vou cortar aqui nesse lado só para você visualizar como a gente faz. Então, eu vou posicionar a régua aqui desse lado, vou cortar só um filetezinho para te mostrar. Aqui eu estou com a resina para baixo, então você vai notar, talvez não dê para ver no vídeo, não teve problema algum. Agora eu vou colocar com o fofinho da manta para baixo. Aqui você já nota, olha só, ela ficou grudadinha na base de corte. Vou levantar essa daqui também, olha só, ela também ficou grudadinha. Talvez não fique visível no vídeo, mas eu vou tirar. E olha só, os fiapinhos da manta que ficaram na base de corte. Aí você pode me perguntar, tá Dulce, mas como é que eu faço para cortar uma manta que não tem resina dos dois lados? No caso, a poli sem, sem resina. Se você puder ter uma base de cortes para essa finalidade, o que você pode fazer é manter uma base antiga, uma base velha, só para cortar essas mantas sem resina. Ou, se você tiver condições, você pode colocar aqui uma entretela ou um TNT, que é mais barato, colocar aí embaixo para não ter o contato desse fofinho com a base de corte. Eu vou fazer um teste aqui para você ver. Então, aqui eu tenho uma entretela, eu vou colocar aqui embaixo da minha manta e eu vou cortar assim, dessa forma. Ó, ele também ficou um pouquinho, vamos ver aqui desse lado. Ó, ficou um pouquinho também, mas bem menos. E eu vou passar a mão aqui. E olha só, ficou só um fiapinho de linha, então ajuda dessa forma. Mas assim, são raros os casos que a gente usa a manta sem resina. Eu, aqui no meu ateliê, eu uso a Jade, a Jade 200 e a Jade 100 e a Poli sem resina, que eu gosto muito, que eu até vou te mostrar. Essa daqui é a manta que mais dá problema, que acaba ficando dentro da base. Então, vou cortar um pedacinho dela. É a manta mais fofinha que eu tenho aqui no ateliê e olha só, olha como ela fica toda dentro da base. Então, aqui, olha só. É claro, você pode dizer, ah, Dulce, mas só eu passar aqui já não resolve? Resolve. Mas com o tempo, ela vai danificando a base. Então, sempre que você puder, não é uma regra, mas vai te ajudar muito, somente nos casos que a sua manta não tiver resina, você coloca uma entretela embaixo, ou até um tecido velho, um retalhinho, pra cortar. E aí, olha só como ajuda. E aqui ficou um pouquinho, mas bem menos. E isso ajuda, então, no nosso dia a dia. E outro ponto que ajuda você manter o bom estado da sua base de corte por mais tempo, é sempre trocar a lâmina do seu cortador. Então, você viu aqui que a minha lâmina já não está tão boa, então, logo eu vou precisar trocar, porque lâmina ruim também estraga muito a base. E outro ponto que ajuda você manter o bom estado da sua base de corte por mais tempo, é lavar com detergente neutro e uma esponjinha, uma esponjinha não aquela verde, uma esponjinha mais delicada. Você passar um detergente neutro ajuda também a manter a limpeza da sua base de corte. E a dica mais importante aqui, no meu ver, é realmente como cortar as mantas com o lado certo, no caso da Poli 100, sempre com a resina pra baixo. E eu gosto de usar também dessa forma, porque eu gosto de pôr o fofinho pra cima, então, eu coloco o topo aqui na parte superior e deixo sempre a resina, que é o mais durinho, pra parte de baixo. E essa foi a dica de hoje, espero que você tenha gostado. Uma dica rápida pra facilitar o nosso dia a dia e manter os nossos materiais em perfeito estado. Comente aqui se você já fazia dessa forma, ou se você tem alguma outra dica que gostaria de compartilhar com seus amigos, comente aqui, eu trago no próximo vídeo a sua dica. Se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal e curtir e compartilhar com seus amigos, porque isso vai ajudar a mais pessoas a cuidar do seu material de patchwork. E a gente se vê no próximo vídeo. Até mais! Tchau!